Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Já que eles fecharam a tampa do bueiro, porque senão vai aparecer uns caras aí daqui a pouco, hein? E pode ter certeza que os caras vão vir de bike e vão dizer assim, mano... Tava andando por aqui, será que tem como você me dar um emprego? Será que a gente tá indo pra Detroit, mano? Vai pra cá, eu vi, eu vi. Calma, camarada. Mano, você sabe onde você tá legando, gente? Mano, não é pra lá não, porque ela tá melhor que aqui, hein? Você sabe voltar, velho? Ó, tem uma garrafa de Natasha ali, né? Como é que é? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. não, né? Só pra saber mesmo. Pô, que bombado me pega muito, mano. Por que esse cara tá de cuequinha no meio do esgoto num encontro super misterioso? Fala aí, chefia. Bem-vindos, meus amigos. Eu devo dizer, meus amigos, antes de mais nada, ajoelhem-se. Ah, não. Começa não. Agora! Não, não, não. Pera aí, chefia. Vou fazer isso aí não, véi. Tem um bombado no seu lado direito aí. Esse aqui tá? Tô ajoelhado já, meu camarada. Pode ficar tranquilo. Aí é foda, cara. Opa! Vocês, inclusive, conheceram ela? A Gigi. Este belo e fofo canino ao meu lado. Muito bem. Gigi o nome dela? O próximo que falar vai conhecer o Poço. O Poço, no caso, é o que tá aqui atrás, gente. Falou. É esse aqui, falou. Pode matar. Desculpa. Foi mal. Tem gelinho. Quando eu falo, vocês calam a boca. Fim sabendo que aqui na cidade existem duas drogas extremamente famosas. Tem mulher que não depende. meleira, maconha e corvo e fiquem sabendo que vocês são os precursores desta droga. Saibam de uma coisa. A idade é minha. Se vocês vendem essas drogas é porque eu autorezo. é isso aí, chefe. Foda, foda. É a produção de vocês mesmo ou posso matá-los e procurar os... Não, é minha. Não, é minha. A primeira maconha é minha, hein. A curva é minha. Tá cheio de filha por aí hoje em dia. Espalhadaça, espalhadaça. O que vocês conseguiram? Essas sementes tão raras. Tinha casa aí que tinha maconheiro e nós pegamos a semente e plantamos, chefe. E vocês têm uma plantação de que tamanho e como vocês estão distribuindo este produto na minha cidade? Tipo assim, a gente tem uma plantação aqui que eu não consigo nem calcular aqui pra você porque a gente fica o tempo o dia inteiro todo dia dedicado à plantação, entendeu? É gigante mesmo. coisa de... Não sei nem te falar. Maior que isso aqui que a gente tá agora. Só que distribuindo assim a gente tá tipo... O que acontece? Só gente selecionada, né? De confiança. A gente pegou uma rapaziada aí que sabe trabalhar. Começou a plantar a maconha. Começou a abrir portas para as novas criminosas. E aí a gente foi... Ô, chefe, seu trono é uma privada? Eu pensei... O trono pode ser o seu futuro. O seu destino. Do mesmo jeito que o poço atrás de você tem o de merda. Esse pode ser o seu destino. Atenha-se a minha pergunta. E aí a gente tava distribuindo a maconha com a galera de confiança até que assim... Eu não vou mentir não. Hoje em dia é só do controle, entendeu? É maconha pra tudo que é lado. A cidade tem maconheiro pra tudo que é lado espalhando, plantação de maconha. Fiquei sabendo que tinha cara plantando até na porta da delegacinha tem maconha pra tudo que é lado. Só que como é a primeira maconha, né? Acaba que a galera aí já tá com ela em mãos aí e acaba... Tá ligado, né? A polícia, novatos. A polícia tá no meu bolso assim como todos esses outros bandidinhos de merda da cidade. Entendam uma coisa, se vocês vendem um produto, seja ele qual for, é porque eu autorizo. Olhem ao seu redor, olhem em cima nas galerias. Todos os juízes que aqui estão. bem... Foda. Da hora mesmo. Todos eles estão com as decisões sobre o que acontece com vocês hoje. Super chandão. Me diz você do fênis amarelo aí e a sua maconha de onde veio e o que você anda fazendo. Preste atenção na sua resposta que pode ser a sua última. Não, não. Não é minha última não, confesso que eu comecei assim no Hobbit, tá ligado? Porque eu sou um usuário, né, mano? Quando eu fui ver o bagulho se espalhou, tá ligado? Não teve o que fazer, mano. Hoje nós estamos aí com uma produção muito grande. Valeu, Matias, obrigado pelo resumbo, irmão. Tá ligado? Estamos sustentando a galera, né, não tem o que fazer. Tem que sustentar viciado, né, pô? É bom que eu ganho dinheiro, né, ganhar dinheiro porque a gente gosta de fazer é a melhor coisa, né, pô? Tem erro? Não tem, né? Não tem erro. Afinal, o erro é vocês estarem fazendo tudo isso sem a minha participação. Afinal, E aí, chefe, pode falar um pouco mais alto aí? dizem os jovens. A vida não é um morango. A vida não é fácil. Vamos fazer uma brinqueira brincadeira com vocês dois. Tá difícil de ouvir? Não, eu tô explicando muito bem, isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pro meu colega aqui do lado dar um tapão na sua orelha quem sabe você me escuta um pouquinho melhor. Não, chefe, eu vou mais perto aí pro Super Xandão não ter que vir não. Pera aí, Xandão, pera aí. Aqui, ó. Aqui já... Acho que agora você consegue ouvir um pouco melhor lá mesmo. Alto e claro, alto e claro. Que bom que estamos nos entendendo. Valeu, Gecko. Obrigado do Sam, irmão. Minha vontade sincera de perguntar é, cara, por um acaso você tá com o microfone do lado do... Olha aí. Eu não quero ver um bandão de acéfalos assim, impécias e imbecilidades pelas ruas da minha cidade. Cara, eu não vou apresentar a vocês o decreto como vocês energúmenos não entendem, deprita o poço aí atrás. Certo? Vocês estão interessados em voltar pelas suas miseráveis vidas? Ai, cara. Deu a interferência, ele vai pegar fogo, esse cara vai sumir aqui no nosso frio. Opa. Total. O do chinelo, você tem a próxima, o próximo supapo, a próxima. no que tada você vai pro saco. É bom responder. Com certeza, chefe, com certeza. Muito bem. A minha missão pra vocês é muito simples e é muito fácil de ser executada. vamos ver se vocês são bons mesmo, como dizem por aí nas ruas. Vou passar um pequeno teste pra que nós trabalhemos juntos. Ele tá falando em um pano, pvz. nessa pequena empresa, nesse pequeno empreendimento que eu estou montando na metrópole. A missão é pra que vocês dois juntos assaltem a loja que está mais próxima ao departamento de polícia do comissário. Eu quero ver o comissário de Detroit como se fosse um palhaço. alguma dúvida? Bom, mas comissário não é o cara que fica no avião? É, eu também acho que comissário de bordo é quem fica em cima do avião, aí, chefe. Você deve ter escolhido as palavras erradas pra falar do cara, não? Não é delegado, coronel? Comissário de polícia em Detroit é quem comanda. Todos estão no meu bolso. Todos estão na folha de pagamento. Confie em mim. Então isso aí a gente não estaria roubando você mesmo? Jamais. Eu quero testar a efetividade de vocês nas ruas. Antes que eu solte a Gigi ou quem sabe o meu colega com o bastão ao seu lado pra brincar um pouquinho com vocês. Não, não quero não, mano. E a Gigi eu acho que ela tá prenha também e não é muito legal a tadinha dela. A Gigi não tá bem não. Inclusive ela tá dando uma choradinha. Tem que ver se tá alimentando ela com esse ambiente aqui pra fazer mal. Vocês precisam roubar a loja mais próxima de Detroit. Vocês precisam arrumar dois elementos dois elementos apenas. Nem a mais nem a menos. Eu não quero roubando fazendo isso. Se aproxima do trono os dois. Podem se levantar. Se aproxima do trono. Qual a dúvida? se aproxima do trono. Calma, Gigi. Calma, Gigi. Tá tudo bem. Bonitinha, bonitinha. Carinho. Isso, muito bom, Gigi. Muito bom. Sentar nesse trono aqui. Muito bom, Gigi. O outro jovem aqui também que tá a gente que pode sentar no trono. Eu tô em pé aqui na frente do trono. Nem encostei no vaso. Inclusive eu não costumo compartilhar assim vaso. Meu amigo, e antes dele dar essa palavrinha aí, o que desceu de merda? Ele é brincadeira. Esse vaso aí tem que jogar ele fora. Pela última vez, os senhores têm uma missão que é roubar a loja e trazer tudo que tem dentro daquela loja para as minhas mãos. Se vocês forem bem-sucedidos, quem sabe vocês podem fazer parte de toda essa brincadeira que nós temos aqui. Agora sumam da minha frente seus patetas. Saiam do minha frente, saiam do caminho e compram suas missões. Ô, chefe, mas o que acontece? Você quer que a gente rouba como no argumento? Você não tem um negocinho aí para, né? Vocês demoraram muito para aparecer. Vocês acham que eu tenho tempo se virem para arrumar armas, se virem para arrumar pessoas e se virem para arrumar veículos. Caso vocês consigam, obviamente, um dos meus associados aqui ao lado pode até demonstrar o que lhes aguarda como premiação. Pô, vou querer, hein? Com gentileza, senhoras. Uma forma de incentivo é sempre bom. Não sei se você conhece o que nós poderemos oferecer para esses dois patetas em caso de sucesso. Mostre para eles a peça. Só não me veja que é esse papo de almoço, hein, véi? Não, mas calma aí. A peça também é muito subjetivo, né? Ô, foi mal. Se esses caras sacarem a peça e vai ficar estranho. É mais que o super te andou hoje. A peça do cara ainda tem que roubar a loja. se vocês forem bem-sucedidos uma peça dessa lhes aguarda. Para que vocês continuem o empreendimento. Pode dar um tirinho com essa aí ou não? Nada a ver. Você pode sumir da minha frente nesse momento. Sim, senhor. E atrás da missão que eu passei para vocês. Maravilha. É só ir reto aqui, né? Não vira, né? Tá bom, tá bom. Tá bom, tudo bem. Vamos sair explorando, filho. Meu amigo, o PVC é puto, hein? Eu vou chamar ele de caninho PVC, mano. Caninho PVC, pô. O caninho PVC. Caninho PVC revoltado. Mano, que isso, mano? O cachorro me deu... Calma aí. É por aqui que a gente sai? O cara tem um Lulu da Palmeiranha. Que tipo de bandido sinistro tem um Lulu da Palmeiranha no esgoto, mano? Esse lugar aqui é Tenebras, hein, velho? Calma, não é pra cá, não. Acho que tem que ir reto aqui, mano. Vamos reto, mano. Eu acho, velho. Será que isso aqui é tipo um labirinto? Então, eu acho que a gente não veio nem por aqui, mano. A gente veio lá de trás. Como é que a gente tem que roubar? Não tô acreditando, não, velho. Ai, Jesus Cristo, minha vida. Mano, pode até ter que roubar com uma fajuta, né, velho? Não, o pior é que eu não... Amigão, eu sou evangélico, mano. Eu não dou tiro em ninguém, velho. É mesmo? Mentira, mas eu não mato ninguém, velho. Mas não sei como que eu te falo isso. Quem não é evangélico ou quem é católico também não sai dando tiro, não. Tá ligado? Então, mas eu nunca tive uma experiência assim com nenhum tipo de nada. Pra cá? Pra cá. Relaxa, irmão. Dizem que a primeira vez dói, mas a segunda é muito boa. Eu tive um problema com um cara aí que foi mexendo na minha plantação. Eu tive que botar outro maluco pra dar uma pacada nele. Ah, tadinho, velho. Você já matou alguém, velho? Chega lá na lojinha, então. Tenta conversar com a polícia, dar um abraço, ver se eles conseguem deixar... Não, mas tu dando... Eu vou te falar. Se o cano PVC ali... Se bem que ele matou algumas pessoas, né? Então... Lá ele, sai fora, esse papo torto, rapaz. Mano, e se a gente estiver andando em círculo aqui, hein? Porque tinha que ter um... Tinha que ter uma escada subindo aqui. Não tem, né? A gente nem andou isso tudo. Opa! Andou sim. A gente tá andando em círculo, hein, velho? Não tamo, não. Não tamo, não. Senão a gente ia chegar lá. Tenho certeza. Não faz sentido. Tem a luz verde aqui. Tem a luz verde aqui. Opa! Nossa, mano. Ah, porra. Deve ser saída, essa porra. Não, mano. Que lugar podre, velho. Como é que aquele cachorro não morreu afogado nessa bosta aqui? Irmão, como é que esse cachorro não morreu de tétano? Mano, não tem saída aqui, velho. Não é possível. Tem, caralho. Não tem, mano. Ué! É aqui, ó. Não é não? Ué, era... Tem uma parada aqui, não era não? Eu tô vendo um buraco lá em cima, porra. A gente tá preso, né? Como é que você tá vendo esse buraco lá em cima e eu não tô? Vambora. O porra não tá saindo, então, mano. Mano. Oxi. Não é possível que ele mandou a gente... Tem mulher que não depende de homem. O problema é delas. Um brinde é que depende. Subo o voucher e boto nelas. Essa é minha vida. Tem várias bandidas que não ligam de... Pra cá, pra cá. Ganhar um presentinho. O da maçã. Eu não conheço essa parada. Não é onde a gente tá, não, velho? Mano. Aqui eu tenho. A gente tá dentro do esgoto. E a física? Meu amigo, mas que... Benção, hein, velho? Nossa, que lugar infinito. Mano, é pra cá, velho. Mano, fodeu. Tamo num labirinto. Tamo num labirinto. Nós tamo num labirinto, certeza. Ué, tá tudo igual pra mim, mano. Meu Deus, onde que a gente tá, mano? A gente tá... Meu Deus. Como foi essa ideia de onde a gente tá? Não sei sair daqui. Por que que o cara não tirou a gente daqui, mano? Se eu for botar minha plantação, vai ser aqui, pô. Porra, impossível. Por aqui, eu acho. Vamos por aqui. Dali foi de onde a gente veio. Mano, sabe o que eu acho que a gente errou? Na onde a gente saiu lá. Acho que tinha que ter saído por trás. Mano, é possível, mano. Tem outra saída, só não tem escada. O problema é que o cara botou a nossa pra virar uma direita e esquerda lá que realmente ia confundir a mente. Tinha que ter anotado, velho. Eu não faço ideia. Como é que eu vou anotar, mano? O bagulho cheio de merda aqui. Telefone nem tem sinal direito. Opa, luz vermelha, hein? Luz vermelha significa o quê? Não, luz vermelha significa morte, né, velho? Tu tem certeza que vai... Ah, mano, é tudo igual essa bomba, mano. Porra! Sabe que aquela porra era uma puteira, mano. Ô? Ô? Mano, a gente passou por um lugar assim, eu acho. Grava um vídeo meu aqui, consegue? Meu, olorinho. Draco Malfoy. Vou te chamar de Draco Malfoy. Ô, Draco Malfoy. Vai, DJ Blakes. Não vai estar dando pra gravar um vídeo aqui. Se gravar um vídeo aqui, mano, pode dar merda, tá ligado? Não, mas é off, relaxa, é off. Vou postar não, cê é louco? Não, é claro que você não vai postar, mano. Grava aí. Pera aí. Calma, calma, calma. Calmo. Calma, calma. Vai ser macho, calma aí. Como é que a banda joga assim? Comece do zero, vai. Vem mulher que não depende de homem, problema dela. Vem mulher que não depende de homem, problema dela. Vem mulher que depende de um dos votos nela. Eu vou que se aprende aqui. Eu vou que se permanece ali. Tiro, tiro. Deu um tiro pra cá, deram um tiro pra cá. Aonde que é? A gente tem que ir lá, é porque a gente tá perdido. Tá gravando ainda? Não. Fala, rapaziada do vlog, vamos gravar um vlog. Vai, 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 grava aí. Não vou gravar vlog, porra. Seja bem-vindo a mais um vlog hoje, mano. Tamo perdido aqui, velho. No meio do esgoto. Porra, deram um tiro pra esse lado. Deram um tiro pra esse lado. Aqui, aqui, aqui. Isso aqui a gente não tinha passado aqui, não. É, então isso não é bom, né? É, isso é bom, eu acho. Não, claro que não é. Se a gente não passou, não foi por onde a gente veio, né? Ah não, é aqui sim. Tanto que falou assim, cuidado que é alto, hein. Não, mas é porque... Sei lá. Meu Deus, mano. Não, não é possível. Nossa, velho, já tem uma hora que a gente tá na mesma coisa. A gente abre uma live... Opa! Agora fudeu. Calma. É, só vai, mano. Pode, mano. Mano, acho que nós estamos voltando, velho. Pede uma ajuda. Mano, acho que era lá. Volta aqui. Vamos ver se o chat tem memória fotográfica. Teste de memória fotográfica. Teste de memória fotográfica. O chat falou que era aqui atrás. Opa! Ué. Ué. Peraí, a gente veio daqui, pô. Não foi? Não, mãe. A gente foi por lá por trás e saiu aqui na trás, mano. Eu posso tirar uma foto minha rápida ali no trono? Ninguém vai ver, não. Mano. Dá uma merda. Mano. O cara caiu na morte também. Mano, se liga. A gente saiu daqui de cima e voltou reto ali, velho. Eu acho que é ali perto, mano. A gente tava num lugar, velho. Quer que tire uma sua também? Não, tô de boa. Eu não... Não sou um cara que tem muita cena. Vai. Fica de novo no presentinho. Eu te pago em S.L. Desculpa. O que é quem tá querendo? Eu quero passar. Fala botão. Não, não. Eu tenho 15, 15. Eu nem fui. Essa pra um lugar. Aquela boas 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 que eu trouxe. Tipo um passarinho até naça regoada. Oxi, vai cá, vêpa, não se esqueça. Caraca, vai cumprindo? Humildade de hoje. Eu amo o copo de um copo. Mano, foi por ali que a gente foi reto. Não, a gente foi reto por aqui, só que a gente focou dali, ó. A gente tem que vir dali, ó. Nossa, que é grande demais. É que a gente deu a volta. Vamos por ali, é algum lugar por ali, a gente só não soube virar no lugar certo. Ó, tem outra escada por aqui também, hein. Mano, vamos no certo. Mas eu não sei como é o certo. Agora eu sei, ó, a gente veio por aqui. Seguimos reto aqui. Minha memória fotográfica, ela não tá muito boa, mano. Mano, então, acho que aqui já é confuso, tá ligado? Ó, 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 aqui tem tubão, ó, a gente passou por isso aqui que eu me lembro. Lembra? Então vai reto, então vai reto. Lembo, 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 lembo. Mano, como que aquele cara não errou, né, véi? Será que ele amassou de primeira, mano? Eu acho que ele sabe onde ele tá, né? Opa, ó, aqui, nós passamos isso, nós passamos isso. Passamos, passamos, passamos. Passamos, eu me lembro, eu me lembro. Só tem que achar uma, uma, se bem que... Eu me lembro bem de cada segundo. Vou levar a gente, siga-me nos vãos, confia em mim, confia em mim. Siga-me nos vãos? Vai ver pra onde eu vou levar, a gente precisa achar. Siga-me nos... Siga-me no caralho, sei lá. Calma, mas não é nos tubos? Não, 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 confia em mim. A primeira direita... Primeira direita, hein. Primeira direita, tu pega reto. E agora? A direita tem que ser... Deixa eu ver o negócio aqui, vem pra cá. Pra cá, ó, pra cá, pode copiar. Venha. Mano, pode copiar, agora a gente... Aqui não tá com cara de que pode confiar, não, hein? Opa! Era a esquerda? Mano, eu acho que era a esquerda, porque quando a gente veio, a gente virou a direita. Então, pra voltar, não era a esquerda? Não, é, aqui na frente tem que ser alguma coisa pra direita, não é possível. Pra direita é algum lugar por aqui. Não tem pra direita, fodeu. Ué, você tá falando com quem? Eu não falei nada disso. Tô falando com você, tem que ser pra direita, tem que ser pra direita, não é possível. Não é, não, não. Eu tô rebateando pelo GPS. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Chegamos. Vamos sair. Exit. Exit significa saída. Ué, mas a gente passou aqui agora, ué. Não, a gente passou parecida. Acho que deve ser parecida. Ué, você falou assim, não, não vou pisar nisso aí, não, não tinha nenhum lugar pra você não... Não, mas é porque é parecida, né? Ué, mas não tem... Ué, mas era aí mesmo. Ué, mas... Mano, vamos com a... Ué, mano. É porque a gente... A gente desceu nesse buraco aqui, pô. A única coisa que eu lembro é... Tem amarelo? Tem amarelo aí? Tem amarelo? Verde, tem verde? Mano, acho que nem aqui não, véi. A gente não consegue nem sair daqui. Como é que a gente vai roubar uma loja, véi? Vem, vem por aqui, por aqui, por aqui. Todo dia acorda cedo o malandro e o otário. Quando ele se tromba, dá negócio. Não, mas a gente passou aqui, mano. Era ali mesmo, véi. Vem, vem, vem. É por aqui, é por aqui. Pode confiar. Mano, a gente passou aqui, mano. Mano, mas é isso mesmo. Pode confiar, vem. Confia, confia. Ai. Escola americana, né? Geografia não é o forte do americano. Nem matemática. Mano, não sei nem o que você tá falando, véi. Se o G.L.G. estiver certo, eu tô aí. Let's go. Ó, é isso aqui mesmo, hein, Cipá, hein. Ó. Tá mandando bem, tá mandando bem. É isso mesmo, é isso mesmo. Ó. É, isso aqui foi o que você passou do lado aqui, que você falou que não queria pisar no negócio. Não é na porta verde ali na direita, não? É aqui mesmo, é aqui mesmo. Chegamos, chegamos. É aqui, não é possível. Ô, ô, ô. Nossa, caminha. Caralho, amassou, véi. Agora, se alguém ficar aqui preso, fodeu. Nunca mais sai, mano. Nossa, só quero ver a luz do dia. Como é que faz pra empurrar essa tampa aqui de novo, hein? Mano, muito foda, hein. Caralho. Vem cá, se ele tem um carro... Moleque. Você chega perto lá, velho? Caralho. Que isso? Tem uma tecnologia diferente, hein, pai? Ô, mano. Caralho. Deixa eu te fazer uma pena. Moleque, você é foda. Você já foi pra Detroit, já, mano? Hã? Você já foi pra Detroit? Já. No primeiro dia. E por que você não continuou lá? Ah, lá é meio chato, mano. Só tem lerdão. Só fica todo mundo trabalhando o tempo inteiro. A galera fica querendo fazer dinheiro. Preciso fazer dinheiro. E eu não sou muito do trabalhar, tá me entendendo? Ô, ô, ô. O cara tá em cima da... Caralho, o cara já cai lá em cima. O cara já cai lá em cima. Hum? Ah, lá. Em cima da loja ali, caralho. Do... Olha pra esquerda. Aí. Tá já cai lá em cima, mano. Que porra é essa? Mano, ele tá palmeando, mano. Tá palmeando. Mano, vamos... Eu tenho uma lockpick aqui, mano. Vamos achar um carro pra gente sair daqui, velho. Ô, 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 ô. Caralho, caralho. Poxa, o cara é burro. Ele apresenta o negócio pra gente e atira na gente depois. Tem barco? Tem barco? Não. Não tem barco? Não. Não. Não tem barco? 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 A CIDADE NO BRASIL